Olá estudante, tudo certo? Eu sou a professora Alessandra. Olá, tudo bem? Eu sou a professora Dayana. E nós vamos trabalhar com vocês as práticas de língua portuguesa. Todos preparados? Vamos lá? E nós vamos trabalhar com vocês. Isso aí. Agora é o momento em que você tem que estar com tudo pronto para a nossa aula. Então, se prepare aí. A gente também está preparado aqui e você vai poder conhecer um mundo de textos com a gente. Então, vamos lá. Vocês estão vendo aí uma foto nossa, né? Só para vocês nos reconhecerem um pouquinho mais. E agora vocês já sabem, né? Sempre teremos nosso encontro das práticas de língua portuguesa com a professora Alessandra e a professora Dayana. Então, vamos ao nosso encontro. Mas, Guriá, deixa eu te contar uma coisa. Sabia que o bondinho vai estar passando, o bondinho da 15, vai estar passando nos bairros aí para promover leitura? É. Oi? O bondinho que fica parado lá na 15, aquele bondinho vai passar nos bairros? Vai, vai, vai passar. É verdade, hã? Onde? Eu vi na internet. É verdade. Está na internet. É verdade. E desde quando tudo que está na internet é verdade, Alessandra? Você acha que tudo que está na internet é verdade? Eu estou achando meio estranha essa notícia. Aquele bondinho que fica parado lá, passeando por aí. Olha, melhor a gente ver melhor essa situação aí. Acho que não é bem isso. É. A internet nos mostra um mundo de textos. E nós temos um mundo de textos para explorar. Mas a gente tem que aprender a não aceitar qualquer coisa, né? A gente tem que verificar tudo que a gente está lendo para realmente ver se é verdade, se faz sentido. Então, agora nós vamos nos, né? Vamos mostrar para vocês como perceber estes textos. Não só os da internet, mas hoje especificamente nós vamos pensar um pouquinho mais sobre estes textos que nos rodeiam, né? Muitas informações. Nós somos bombardeados com informações, mas será que todas são verdadeiras? Como nós fazemos para descobrir isso? Vamos descobrir isso hoje. Então, você está pronto? A gente vai poder explorar. Vamos ver os modos diferentes de leitura. Como cada texto pode nos tocar, como cada texto pode nos transformar. Então, vamos conhecer uma terra diferente. Vamos lá? Vamos para essa terra dos livros. Vamos lá? Vamos ver. Vamos lá? Vamos ver. Vamos lá? Vamos ver. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Você pode conhecer um pouquinho dessa terra de livros e ver como cada texto pode tocar de maneira diferente, como cada leitor se comporta de maneira diferente com cada texto. E no finalzinho, você prestou bastante atenção, que eu sei, você pode ver que a gente tem que estar preparado por muitos livros. Nós vamos percorrer muitos livros e outros tipos de textos, né, professora Diana? E vamos poder conhecer muito mais. Então, a gente precisa saber explorar todo este mundo. Tudo bacana, né? Então, você tem que estar pronto para explorar com a gente. Vamos então. Agora que nós já mergulhamos, né, e vamos explorar este mundo de textos, eu quero chamar a atenção de vocês para uma coisa. Quem aí já ouviu falar em fake news? Fake news. Fake news, isso mesmo. Vocês já ouviram essas duas palavras? Isso. São duas palavras que vêm da língua inglesa, mas que já fazem parte do nosso cotidiano, não é mesmo? Só para a gente esclarecer um pouco as coisas. O que é mesmo fake, professora Alessandra? Fake, vamos ver? Vamos. Olha lá, fake, gente, é algo falso, né? A palavra fake, se a gente for fazer a tradução literal, significa falso, certo? E news, gente, significa também, traduzindo literalmente, notícia. Então, quando a gente fala fake news, nós estamos falando de notícia, né, literalmente traduzindo notícias falsas. Mas aí tem um ponto para a gente pensar. Se é uma notícia, como ela pode ser falsa? Então, muitos especialistas estão estudando, né, agora, essa onda de fake news que está surgindo. Isso mesmo. E eles nos dizem o seguinte, que, na verdade, esse termo, né, ele dá uma ideia de uma informação que é falsa. Então, esse news, essa notícia, né, daria essa ideia de informação. E quando a gente fala de uma informação falsa, a gente fala do quê? A gente fala de desinformação. Isso. Então, é o que muitas vezes acontece, né? A gente, às vezes, não verifica se aquela notícia que chegou ali por uma rede social, por um amigo, enfim, se aquilo realmente é verdade, se aquilo é fato, né? Aqui são, né, o que as notícias nos promovem. Fatos, acontecimentos, reais, né? Então, por isso que quando a gente fala fake news, a gente desarticula um pouco da ideia de notícia. Porque se é notícia, não pode ser falsa, né? Então, essa é a ideia de desinformação que acaba acontecendo muito, muitas vezes nos dias de hoje. É, e olha só, a gente começou a aula de hoje fazendo uma fofoquinha, né? Então, eu disse que tinha visto na internet uma informação, a princípio, uma informação de algo que iria acontecer. Até contei aqui pra Day como é que ia ser essa situação do bondinho passar por aí. E ela já me chamou a atenção dizendo, opa, isso aí não parece ser verdade não, porque não é isso. Bom, eu poderia ter espalhado essa notícia porque eu disse que eu vi na internet, que era uma notícia que estava na internet. Poderia ter espalhado. Mas eu estava conversando com ela primeiro e aí a gente se atentou pro fato de que a gente precisa parar um pouquinho, analisar antes de sair espalhando qualquer coisa por aí. Então, como é que a gente pode fazer pra não cair em fake news? Pra não cair nessa desinformação e pra não passar adiante algo que a gente nem sabe se é verdade ou não. Isso. Vocês aí, você já caiu em alguma fake news? Já acabou compartilhando alguma coisa que não sabia se realmente era verdade? Pois é, isso acaba acontecendo, mas a gente tem que tomar muito cuidado. E agora nós vamos pensar em formas de não cairmos em fake news, de não espalharmos desinformação. Vamos pensar então um pouquinho juntos? Vamos lá. Então, se é fake, não pode ser news. Como a gente falou, né, professora Alessandra, as notícias, elas são fatos, né, acontecimentos. Claro que cada veículo de comunicação possui uma certa ideologia e nós temos que sempre pensar que nada é neutro. Então a gente tem que pesquisar a fonte, saber quem é o autor pra entender o contexto da notícia. Mas, então, a gente tem que desvincular a ideia que seria uma notícia falsa. Porque isso, na verdade, não pode acontecer. Porque se é uma notícia, nem tudo é falso, né, porque algo aconteceu. Às vezes o que pode ocorrer é uma notícia estar com problemas, com erros, com alguns equívocos, certo? Então, como vocês podem perceber ali, ela é objetiva, né, essa notícia, a gente já trabalhou, né, em outros momentos, a questão da notícia ser um texto mais objetivo, diferente de uma reportagem, não é mesmo? E ela apresenta fatos, né, como a gente falou. Não tem, né, essa questão da neutralidade, claro, né, sempre é buscada em relação, quando é escrita, né, para os leitores em relação à notícia. Mas a gente sempre tem que pensar nesse veículo de comunicação, né, então a questão da neutralidade, o leitor tem que ficar sempre atento. Ela é equilibrada, mostra diferentes pontos de vista, né, será, olha lá, sempre fazendo uma pergunta para a gente sempre refletir, né. Apresenta evidências, né, então ali, os fatos têm sustentação, né, você verificou a fonte, será que é aquilo mesmo? Ah, cita especialistas, ou seja, são argumentos de autoridade, né, falando ali alguém que entende, né, daquele assunto realmente, né. E que dá, né, a fonte sempre passa credibilidade. E pode ser atribuída a alguém, ou seja, tem um autor, às vezes a gente recebe algumas coisas que não vem autoria, né, a gente não sabe quem escreveu, mas daí fica muito complicado a gente verificar se aquilo é verdade ou não é. Então, sempre prestar atenção nesses pontos. Sabe uma curiosidade, professora, também há muitos textos que circulam na internet com autoria trocada. Fica bem difícil isso, né. Então, quando você não sabe a autoria do texto, não dá para você ir atribuindo a alguém. Porque você já pensa, pode ser que seja desse autor e já coloca lá, e depois alguém está fazendo uma pesquisa sobre esse autor e acaba pegando aquele texto que não é dele. Então, a gente precisa sempre verificar essas informações, né. Então, as fake news são em verdades. A gente não está falando de fatos de verdade. Então, a gente não está falando de notícia, né, no sentido real ali do termo. Elas são fabricações e mentiras. Então, a gente já sabe que isso pode acontecer num bate-papo com os amigos, a gente pode acabar transmitindo essas mensagens, mas na internet isso acontece com muito mais frequência, infelizmente, porque a disseminação da informação é muito mais rápida, né. Então, olha lá o que está falando sobre a palavra bem de saque ali, né, pessoal. Desinformação. Então, essa disseminação, né, de coisas que são inverdades, né, acontece muito. E a gente tem que ficar atento. E tem algumas formas, né, professora Alessandra, da gente pensar. A gente já viu agora, no último slide, algumas dicas e nós vamos ver outras agora. Então, olhem só, vamos... Como é que a gente faz para poder fugir disso? Isso mesmo. Então, lá, fuja da desinformação. Como, gente? Primeira coisa, já foi dito, questão das evidências, né. Você se pergunta, esses fatos se sustentam, né? Você tem que procurar sempre informações, verificar os nomes, os números, os lugares. Aquilo procede? É verdade? Isso, a gente pode ver também a fonte. Quem é que criou esse texto, né? E a gente pode confiar, realmente, é o repórter que colocou aquela notícia, isso já dá uma pista bem importante para a gente, né? Olha lá, o contexto, né? Porque, às vezes, as pessoas, elas fragmentam o texto, ou seja, elas pegam ali uma parte, retiram do contexto, ou seja, daquele texto integral, daquele texto total, e começam a passar informação. Então, é importante que a gente sempre localize e tente entender ali qual é o contexto daquela informação. Será que ela está integral, está toda a informação ali, ou será que é só uma parte dela? Então, a gente sempre tem que pesquisar isso também. É, e é importante a gente ver a audiência, o público-alvo, para quem aquela notícia, aquela informação foi destinada. Isso também nos ajuda a perceber se ela, de fato, tem veracidade ou não. Isso. Gente, próximo ponto, propósito. Afinal, por que aquilo foi escrito, né? Qual foi a intenção do autor? O que que motivou, né? Quem fez a edição ali, a linguagem utilizada também é muito importante. Às vezes, a gente pode perceber algumas questões ali que nos ajudam a perceber se é verdade ou não. A gente vai falar mais sobre isso, né? Enfim, coisas que estão explícitas no texto ou implícitas, como no caso do autor, da edição, da linguagem, né? Que a gente, como leitor, tem que ficar de olho. E aí, por último, a gente apresenta para vocês a execução, a forma de apresentação dessa informação. É importante a gente verificar se há erros ortográficos, gramaticais, né? O tipo de linguagem utilizada, como a Day já falou, e como também os elementos gráficos. A gente sabe que os textos de determinados gêneros têm um tipo de apresentação. Uma notícia se apresenta de determinada maneira. Então, ela está organizada dessa forma? A gente já usa isso como pista para verificar se é verdade ou não. Isso. Então, agora a gente tem uma frase que é para a gente sempre pensar. Olha lá. Epa, peraí. O quê? Gente, sempre se façam essa pergunta. E, usando essa expressão, fica até interessante, não é mesmo? Então, chegou uma notícia para você, ou alguém está te contando alguma coisa, pensa assim, mas peraí, se tem alguma coisa estranha, se questione. Então, olha lá. Epa, né? A informação causou em você choque, surpresa ou raiva? Hum, desconfio. Olha lá. Ah, peraí. Não vai passando tudo adiante, né? Então, comecei a ler. Muitas vezes a gente lê só o título e já vai passando para frente. Nem lê o resto para saber do que se trata de fato. Espera um pouquinho. Vamos verificar. O quê? É, gente. Isso mesmo. Desconfie e pesquise. Procure saber mais questões sobre aquela notícia, aquela informação que chegou até você. Não pare por ali e não saia já divulgando, né? Sempre tenha cautela. Então, gente. Olha só. Ali são mais dicas, né? Então, agora nesse momento da aula, nós estamos entendendo como funciona esse mundo e o que a gente precisa fazer para fugir da desinformação. Então, não é lá. Use o bom senso. Como ali no EPA, né? Se o Tic usou um pouco de estranhamento, se você achou aquilo meio esquisito, é o momento de você parar e pesquisar. E não compartilhar. Então, faz isso para você não tornar essa informação ainda mais disseminada e que as pessoas continuem compartilhando aquilo. Então, espera aí, né? Vamos ver primeiro essa informação se é fake ou não. A gente pode fazer uma pesquisa mais apurada. Então, dá para a gente colocar aquele título que a gente já viu e colocar falso, final, ou colocar fake para pesquisar para ver se aparece. Muitos sites já fazem essa identificação hoje. Isso. E a próxima questão que a gente já está reforçando bastante é assim. Não tem autor? De quem é a autoria? Pesquise a fonte. Porque a fonte vai dizer muita coisa. Se aquela informação, ela pode ser verdade ou não. Se ela é confiável ou não. E se você não achar a autoria, não compartilhe. É isso. Então, diante de um fato escandaloso, que chame muita atenção, sempre pare e pense. É fato ou fake? E nós vamos pensar juntos agora em algumas questões. Por isso, então, agora, fique de olho. Fique de olho. Vamos exercitar um pouquinho, então. Agora, a gente vai convidar você a pensar em algumas notícias para pensar se é fato ou se é fake. Então, a gente vai colocar somente os títulos das notícias que, de fato, circularam por aí pela internet. E você vai pensar se é fato ou fake. Só para a gente tentar um exercício agora. Só sem compromisso. Vamos só ver se a gente conseguiria acertar. E já pensa se você passaria essa notícia para frente ou não. Então, vamos lá para a primeira. Leia ali com a gente. Peppa Pig é censurada na internet da China por ser considerada subversiva. E aí? Isso tem cara de quê? O que você acha? Vamos lá, Dai. Essa notícia é... Fato. Verdade, gente. É fato. Então, vamos dar uma olhadinha na notícia, como é que ela está lá. Olha como é que ela está apresentada. A gente já olha ali. Essa foi uma página da internet. A gente já mostrou ali como é que estava a notícia. E jornais locais endossam, reafirmam a tese, afirmando que o personagem pode prejudicar a moral da sociedade. É isso que você está dizendo lá na notícia que foi veiculada. Então, essa notícia era uma notícia de fato. Era algo que estava acontecendo. É interessante a gente perceber que na notícia a gente consegue identificar ali a data que foi colocada da publicação, o horário, quando foi atualizado. Isso também é bem importante para a gente perceber ali o contexto, quando foi. Então, quando a gente vê uma notícia, ver a publicação é muito importante. Essa questão de atualidade. Às vezes a gente está lendo uma notícia antiga, repassando como se ela fosse colocada, tivesse sido publicada hoje. E faz uma confusão tremenda. É verdade. Bom, então a gente vai ficar de olho sempre nisso, certo? Então, vamos para o próximo desafio. Vamos ver essa chamada aqui. Como é que é esse título? Se é verdade ou não. Políticos não pagam imposto de renda, nem contribuem para a previdência. E aí, galera? O que vocês acham? Será que esse título dessa notícia é fato ou fake? Vamos pensar em todas as situações, pensar no que a gente ouve falar por aí, o que você acha. Então, vamos lá. Um, dois, três e... É fake, gente. É. É fake. Às vezes, pelo título, uma coisa que a gente acaba ouvindo recorrentemente, a gente fala assim, não, não, só pode ser verdade. Né? Não tem, não. É verdade sim, professora. Pois é. Mas a gente sempre tem que buscar a fonte, buscar de onde aquilo veio, né? Para saber realmente se isso está acontecendo. E não é um fato, não é o caso de você concordar ou não com isso, né? A gente tem que ver se é, de fato, algo que está sendo noticiado. Então, olha lá. Aqui a gente já pode ver que é fake. Então, hoje eu já tinha dito para vocês que alguns sites já fazem esse tipo de busca, se é fato ou se é fake. E aqui tem um exemplo disso, né? De como que está colocado ali. Então, quando a gente for pesquisar, dá para colocar o fake no título, porque já apareceria esse caso aqui. E outra coisa que a professora Alessandra apontou, gente, notícia diferente de opinião. Então, muitas vezes a gente tem que perceber isso também. E vamos continuar conversando sobre isso. Vamos para a próxima? Vamos para mais um. Olha lá. Traficantes de órgãos são presos na China com 300 crianças congeladas. Ui, nossa. Será que tem algum vídeo passando por aí a respeito disso também? Que medo, né, gente? E o que você acha? Olha lá. Pensa lá. Pensou? Pensou? Rápido? Um, dois, três. Vamos lá. É fake também, gente. E é uma notícia super sensacionalista. Normalmente as pessoas já se atentam, acham muito absurdo e já vão passando adiante. Mas não. É fake. Assim como mostra ali na notícia, na informação que foi verificada. Muitas vezes a intenção do veículo de comunicação é ter acessos, né? Então, essas chamadas que causam esse escândalo, né? Isso faz com que as pessoas acessem. Quanto mais acesso, pode ser que esses veículos de comunicação ganhem mais espaço e isso ajuda o veículo de comunicação. Por isso a gente tem que ficar atento. Muitas vezes isso só quer chamar a nossa atenção. Nem sempre é verdade. É. E olha só. Esse vídeo que mostra ali não tem nada a ver com essa situação, mas foi colocada como se fossem, de fato, crianças congeladas. Mas pensa na loucura. Guria, não dá pra sair contando pra todo mundo isso daí não, né? Vamos continuar vendo, então. Tem mais um caso. Selfies já matam mais humanos do que ataque de tubarões? Nossa. Nossa, mas uma selfie é um negócio tão simples assim. A gente faz o tempo todo, né? E aí? O que você acha? Será? Olha só, gente. Estou achando que o pessoal aí vai se equivocar, professora. É. Também estou achando. Vamos lá? Porque é fato. É isso aí. É fato. Então, olha como é que está a notícia aqui, né? Selfies já matam mais humanos do que ataques de tubarões, como já estava dizendo lá. Um levantamento do site ali, Machable, mostra que tirar foto de si mesmo pode ser mais perigoso do que nadar com tubarões. Isso. E a gente vê ali, novamente, a autoria, a data de publicação, o horário e o site de onde isso foi tirado. O que é importantíssimo para a gente verificar, né? Bom, você está acertando bastante? Está errando? Como é que está? Vamos continuar vendo se você está aí antenado para perceber se é fato ou fake. Vamos para mais. Garota autista ajuda amiga engasgada com técnica vista em Bob Esponja. Bob Esponja? Mas não é um desenho animado, não é? Ele ensina técnicas? Será? Nossa, para ajudar. E aí? E agora? O que você acha? Hum... Essa notícia é... É fato. Isso. Isso aconteceu de verdade. E olha lá como é que a gente pode te mostrar. Garota autista ajuda amiga engasgada com técnica vista em Bob Esponja. Brandon Williams, de 13 anos, executou a manobra de Hamlet, técnica que fez a amiga expelir pedaço de maçã com o qual tinha se engasgado. Olha lá, tem até uma foto com a informação, com a legenda para mostrar essa situação tão interessante. Muito legal, não é? E isso é algo que chama atenção, mas que se a gente verificar e ver que é verdadeiro, aí é legal. A gente pode compartilhar, não é? É bacana. Vamos lá então. Quero ver se o pessoal está acertando. Próxima aí, gente. Olha só. Água quente de abacaxi mata células cancerígenas. Olha. Seria uma ótima, né? Nossa, verdade. Mas será? Super natural, né? A gente busca tanto uma coisa assim. E aí? Mas será que tem algum especialista falando sobre isso? O que vocês acham? É. Bom, essa notícia é fake. Isso. Não é. Não está nada fundamentado. Não tem nenhum cientista falando disso. Então, aqui na verificação, é fake. Então, a gente está colocando já como foi essa pesquisa, né? Mensagem que circula em redes sociais usa dados não conhecidos pela ciência e atribui a médico informação jamais passada. Ministério da Saúde alerta que ela é apenas uma variação de outra mensagem falsa. Drauzio Varela diz que texto é totalmente falso. Gente, então é aquela situação que a gente falou. A gente pega uma mensagem que pode ser verdadeira e traz para outro contexto. Então, pode ser que a água de abacaxi quente pode servir para qualquer outra coisa. Mas aí, se a gente coloca para uma situação como essa, fica bem complicado. E tem gente espalhando isso por aí. Isso. E pode causar problemas, né? Muito, inclusive, de saúde. Então. Vamos ver mais uma agora? Essa é bem interessante também. Olha só, gente. Cachorro chamado gatilho dispara contra a própria dona. E agora? Hum, essa cachorro chamado gatilho. Parece pegadinha, né? Esse trocadilho aí, né? É, né? Gatilho disparou. Nossa, muito estranho. Bom. Então, o que você acha é fato. Acredite, isso aconteceu. E olha lá a notícia, como é que ela está colocada. Então, cachorro chamado gatilho dispara contra a própria dona. Ali Carter, de 25 anos, deixou espingarda no chão e cão pisou nela, efetuando o disparo. Ela passa bem. Ufa, que susto, hein? Ainda bem. Mas o caso mais curioso aí, que chamou mais atenção, que fez isso virar uma notícia e ser espalhada, é porque o cão se chamava gatilho. E aí, né? Não teve como não fazer a associação. Interessante, né? Mas a gente tem todos os dados ali para confirmar que isso aconteceu de fato. Vamos para mais. Justiça de Santa Catarina afirma que lagartixa tem direito de circular nas paredes. Olha só, né? É, livre, direito de ir e vir, né? Será? Mas lagartixa, né? Ah, ela tem direito agora de alguma coisa. Pois é, né? Enfim, está meio estranho, né, gente? Lembra? Pesquise. Se está te causando estranhamento, né? Vai pesquisar. Melhor olhar. E a gente pesquisou. E a gente descobriu que é fato. É, isso aconteceu de verdade. Aqui, a gente não trouxe a notícia, mas a justiça de fato mostrou isso, que elas teriam direito de circular pelas paredes. Porque elas fazem muito bem, né? Tem ali as suas funções biológicas, as suas funções da natureza. Que bacana, né? Bom, eu adoro lagartixa, então eu deixaria ela circular livremente, sem problema. Bom, vamos para um último aqui, para a gente descobrir se você está mesmo antenado. Então, olha lá. Engana, casais têm que se vestir de noivos para se divorciar. E agora, gente? Nossa, que situação, né? Ter que retomar ali todo o traje, né? Que usou no dia do casamento para fazer o divórcio. Bom, pode ser um ritual também, né? Pode ser, lugares diferentes. A gente sabe que em outros lugares, né? Distantes, as viúvas usam branco em vez de preto. Pode ser, né? Professora, sendo agora a minha vez. Eu deixei vocês sozinhas agora a minha vez. Vamos lá? Então, gente, essa notícia, olha só, olha só, é... Fake. Nossa, ia ser... Tudo bem, às vezes, né? Dependendo da situação, mas complicado, né? Às vezes, a pessoa nem tem mais o traje, enfim. Será que tinha que ser o mesmo, né? Você começa a se perguntar, começa a virar uma confusão na cabeça, né? É, realmente, gente, é fake. É uma daquelas que a gente desconfiaria. Mas também é aquele tipo sensacionalista. Nossa, olha como é que é engana. Tem que fazer isso. E já sai espalhando por aí. Mas, verificando, a gente consegue saber que não é verdade, né? Então, é sempre importante checar a informação. Agora, você já está sabendo muito bem como fazer isso, né? E, como a gente já falou, nós vamos retomar algumas informações que a gente trabalhou já agora durante a aula, mas a partir de um infográfico. Isso mesmo. Esse infográfico, ele apresenta várias dicas para a gente pensar, então. Porque nós temos mais um momento da aula que nós vamos testar nossos conhecimentos para ver se é fato ou fake. Esse infográfico aí, ele foi elaborado pela Federação Internacional de Associações de Instituições Bibliotecárias. Isso mesmo. E ele, na verdade, foi traduzido para a língua portuguesa, né? Mas ele foi baseado nesse artigo. How to Spot Fake News. Então, como você identificar, pegar ali, fake news, certo? Então, nós vamos passar agora, só para relembrar algumas questões e reafirmar outras, né? Para nós irmos para a próxima etapa da nossa aula, que nós vamos continuar testando aí o nosso faro, né? Para ver se nós conseguimos identificar se é fato ou fake. Vamos lá, professora? Vamos lá. Então, olha o primeiro pedacinho ali, né? Considere a fonte. Clica fora da história para investigar o site, sua missão e contato. Então, quando você viu ali, olha só nesse site. Vai verificar se essa informação também está sendo divulgada em outros sites. Ou esse site é realmente destinado a uma informação como essa. Importante verificar. Isso mesmo. Próxima dica, olha lá, gente. Leia mais. Então, isso que a professora Alessandra falou, né? Pesquise mais, ó. Títulos chamam a atenção para obter cliques. Lembra que a gente já falou sobre isso, né? Eles querem que a gente os acesse ali, né? Os autores, enfim. Mas, a gente tem que pensar. Será que aquela ali é a história completa? Lembrando do contexto, né? Será que é só uma parte? Se está descontextualizado, já começa a ser algum problema aí. Então, você precisa sempre desconfiar e perceber. Leia mais. Isso aí. E verifique o autor. É sempre muito importante. E é importante saber se esse autor, de fato, existe. Então, a gente pode pesquisar um pouquinho e saber mais se ele escreve esse tipo de texto realmente, né? Então, dá uma olhadinha lá. Além disso, a gente tem que ver. Gente, as fontes, né? Elas são confiáveis? Então, geralmente, tem cliques nas notícias que nos levam a outros, né? Esses hipertextos, né? Vão levando a gente para outros lugares. Mas, verifique se essa informação, ela tem um apoio. Realmente aconteceu? Essa história é verídica, né? Então, pesquise sempre, né? Veja se essas fontes de apoio também sustentam aquele fato, né? Se for fato, se for real, se realmente aconteceu, se é realmente verídico. Isso. E a Day, já pediu para você prestar bastante atenção à data. Isso é bem interessante a gente ver. Porque, para saber, uma notícia, normalmente, está falando de algo recente. Então, a gente tem que olhar a data de publicação para saber se está no nosso momento histórico. Para ver se ela confere ou não. Outra coisa que a gente tem que pensar. Ué, parece, né? Isso é uma piada? Muitas vezes, é utilizado algumas informações tiradas daquele contexto e usado de forma irônica. Não que aquilo realmente seja, literalmente, aquilo que está escrito. Então, a gente sempre tem que pensar. Será que aquilo foi usado para fazer uma sátira? É trabalhando ali a ironia? Às vezes, está querendo dizer o contrário, né? Então, pesquise mais. Pesquise sobre o autor. Porque se aquele autor tiver esse viés, daí você já entende. Não, espera aí. Ah, já entendi. Ele está satirizando. Está fazendo uma ironia, uma piada, quem sabe? Fique de olho nisso. É importante ler bastante para poder saber disso, né? E aí? É preconceito? Então, a gente tem que ver também esse tipo de informação que circula muito na nossa sociedade de modo geral. Então, é preconceituoso? Está falando mal de alguém? Tem algum tipo de julgamento? Isso não é bacana para a gente passar para frente, nem para a gente acreditar no que está sendo dito ali. Então, jogue de lado esse tipo de notícia, esse tipo de informação. Olha só. E consulte especialistas. Como vocês viram ali, uma das notícias que nós estávamos trabalhando, se era fato ou fake, inclusive o médico Drauzio Varela nos disse que não, né? Em relação à água do abacaxi ali com células cancerígenas, de matar nessas células. Então, esse especialista vai dar credibilidade àquela informação. Então, sempre pesquise especialistas em relação àquele assunto que você está lendo, porque ele pode esclarecer as coisas para nós. É, isso aí. Fato, professora. A gente tem que pensar em tudo isso para analisar, para a gente não cair nas fake news. É, isso mesmo. Então, agora, professora Alessandra, eu acho que para a gente não cair, né? Na nossas... Olha, só para vocês relembrarem, gente. É, é fake. Bom, então, a gente está preparado para não aceitar mais esse tipo de coisa. Então, notícia aí estranha, informação duvidosa, vaza a falciane. Fake news. Está aí uma expressão que está na moda. You are fake news. Fake news. Fake news. Fake news. Todo mundo fala e acha que sabe do que está falando. Fake é falso. Logo, fake news são notícias falsas. Será mesmo? É complicado falar desse tema em termos de falso ou verdadeiro. Isso porque não existe uma notícia que seja 100% falsa. Para que alguém acredite nelas, elas pelo menos tem que parecer verídicas. Na verdade, fake news são um verdadeiro saco de gato. Dependendo para quem você pergunta, dentro dela podem ter coisas como sátira, propaganda política, boatos e até publicidade de empresas. Mas então não dá para definir? Dá sim. Então vamos lá em alto e bom som. Fake news são. Publicações com informações comprovadamente falsas, que viralizam nas redes sociais e imitam o estilo jornalístico para enganar as pessoas que não têm autoria clara. E o palco disso tudo é a tela do seu computador e do seu telefone celular. Filho, você não vai acreditar no que me mandaram pelo zap zap. E o celular da minha mãe também, pelo visto. Mas e você? Sabe identificar uma notícia falsa quando ela pisca na tela do seu celular? E mais, consegue identificar outros tipos de desinformação, como a manipulação, quando não te contam a verdade por motivos políticos ou econômicos? Ou as fotos e vídeos fraudados, fora de contexto, que a gente recebe pelo celular? Consegue alertar parentes e amigos que eles estão sendo enganados? Sabe debater com argumentos racionais, baseados em informações verificáveis? Vamos nessa? É hora de virar esse jogo. Quando você encontrar uma notícia falsa, não passe para a frente. Contra-ataque e diga, vaza, Falciani. Isso aí, vaza, Falciani. Olha que legal também, até a forma como eles colocaram ali. Lembra que a gente falou do erro ortográfico? Um Falciani com C ali é mais falso do que qualquer outra coisa, né? Tem uma correção. Então, é importante. Viu como retomou todo aquele conceito que a gente já apresentou, que a Dai já falou para você de fake news, o que é, como fazer. Então, há vários procedimentos e há, inclusive, cursos ali para a gente aprender a identificar isso melhor. É bacana. Dá para dar uma pesquisadinha nisso, certo? Bom, mas agora é hora de a gente colocar a mão na massa. Vamos praticar de um jeito bem mais divertido. Mão na massa, pessoal. Isso aí, então vamos jogar. Olha lá, pessoal. Chegou a hora, como eu falei, de a gente testar nossos conhecimentos, dizer se é fato ou fake. Isso. Para isso, a gente vai fazer um jogo aqui bem rapidinho, baseado naquele jogo ali, fato ou fake. E nós vamos sortear algumas cartinhas, tá? De acordo com o que a gente tira aqui no dado. Então, nós temos os dois pinos. Eu sou o pino azul e a professora Dai é o pino vermelho. Então, a gente vai sortear no dado, andar às casas e vamos tirar a cartinha correspondente. Você vai tentar dizer se é fato ou fake. Combinado? Então, vamos lá. Então, tá. Eu começo. Tranquilo? Então, vamos lá. Vou jogar o dado. Ui. Dois. Então, é só o azul. Um, dois. E volte ao início. Não dá um certo pra mim, não. Mas, pra gente poder aquecer aqui, vamos ver uma cartinha. Eu perdi a minha vez, mas vamos lá. Vamos jogar. É... Olha lá comigo. Vamos pegar uma cartinha, sortear ali. Olha lá na tela. Sortei essa. Vamos tirar aqui do jogo. Então, a questão que tem é... A única obra humana que vemos da lua são as pirâmides do Egito. E aí? É fato ou é fake? O que você pensou aí? Vamos lá. É fake. É. É fake. Veja só. Parecia ser verdade, né? Mas a única obra que a gente pode ver da lua são as muralhas da China. É isso aí. Bom. Então, deixa eu pegar meu dado de volta. Daí? Agora você já é você. Então, vamos lá, gente. Minha vez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Ixi, a gente não tá com sorte, professora Alessandra. Fique uma rodada sem jogar, mas eu quero jogar. Então, vamos lá? Vamos ver uma cartinha. Então, olha lá. Vamos ver qual que a gente consegue sortear. Ó, pegamos ali uma cartinha. Então, vamos lá. Gente, tá selecionado aí pra vocês. O espirro de um humano pode ter um jato de cem quilômetros por hora. E agora? O que vocês acham? Será que isso é fato ou fake? Hum, vamos pensar, vamos pensar. É, isso aí é... Fato. Olha só. Legal a gente pesquisar essas curiosidades, né, professora Alessandra? É, é bem importante. Bom, aqui a gente poderia continuar jogando muito e a gente pode continuar na próxima aula. Mas antes, eu quero ver com você aqui a Profi Dai. Ganhou de mim, obviamente. Eu tô aqui no início. Mas a gente tinha a oportunidade de ver uma carta surpresa. E como você participou legal da aula, a gente vai tirar, sim, uma carta surpresa. E aí, a gente vai lançar esse desafio tanto pra mim quanto pra Dai. Então, você vai pensar se vai ser fato pra mim ou fake, vai ser fato ou fake pra Dai. Certo? Então, vamos lá. Vamos sortear. Olha lá na tela com a gente. Então, sorteamos a cartinha. Dai, pode pegar pra gente. Peguei. Então, vamos lá. A pergunta... Na verdade, pergunta não, né? É uma afirmação. Olha lá. Eu já deixei meu celular cair dentro do vaso sanitário. Ai, ai, ai. E agora? Agora, o que vocês acham? Será que é fato pra professora Alessandra? Fake pra mim? E vamos pensar lá. O que você acha? Já faça a sua... Levante sua hipótese e pense um pouquinho. E aí, no três, a gente vai mostrar o que é. Certo? Então, vamos lá. Um, dois, três. É fake. Eu nunca deixei. Olha, ainda bem. Ainda não fiz isso não, gente. Que medo, né? De acontecer. Eu também. E você, já deixou? Hum... Bom, enfim. Essa informação, ela não poderia ser pesquisada. Precisava conhecer. Dependia de cada um. Então, é importante também a gente saber, né? Quando a gente pode deduzir logo de cara. Aqui foi só um palpite que a gente pôde ter, certo? Sim. Então, é isso aí, gente. Vamos continuar aqui pensando dos nossos textos. Isso aí. Em outra oportunidade, a gente pode jogar um pouquinho mais. E testar nossos conhecimentos. Mas, Guria, lembra da história lá do bondinho? Que eu tava... Ah, né? A gente já sabe que é fake aquilo lá. Mas, o bondinho da Rua 15 também é o bondinho da leitura. Isso. A gente queria muito contar isso pra vocês. Pra quem ainda não conhece, lá, quando puder. Eu sei que agora, na pandemia, a gente tem que ficar mais em casa, né? E o bondinho, agora, nesse momento, está fechado. Mas, assim que passar tudo isso, conheça o bondinho da leitura. Tem muitos livros pra emprestar lá. É verdade. Tem um mundo de textos pra gente descobrir. E a gente tá começando só hoje, mas a gente ainda vai explorar muita coisa. Então, vamos colocar aqui o que a gente conseguiu aprender um pouquinho hoje, né? Sobre as fake news, como identificar as notícias falsas. Então, vai um infográfico aqui pro nosso mundo feito de textos. Isso mesmo. E, só pra gente finalizar, aprendemos hoje... Então, a gente aprendeu conceito de fake news, como identificá-las, né? E como combatê-las também, que é muito importante. Isso mesmo. E, agora, nós esperamos vocês na próxima aula, para explorar mais esse mundo de textos. Até a próxima aula. Então, até lá. E aí